Como se não bastasse a corrupção que tomou conta dos últimos governos, a bandidagem está dominando o Rio. Chega de viver com medo de tiroteios e balas perdidas. A violência afugenta as empresas e o emprego fica cada vez mais difícil. Não dá mais. Para enfrentar esse drama, Luiz Lima tem ao seu lado Fernando Veloso, um delegado que dedicou a vida a combater o crime. Olá, sou Fernando Veloso, delegado de polícia com muito orgulho e vice do Luiz Lima. Dediquei a maior parte da minha vida na defesa das pessoas de bem. Eu tenho polícia na veia, fui chefe da Polícia Civil e conheço bem os problemas de segurança da nossa cidade. A Prefeitura não pode tirar o corpo fora da luta contra essa bandidagem que está aí. Nós temos um compromisso com a ordem no Rio e a Guarda Municipal será fundamental nessa luta. Em primeiro lugar, é preciso armar a nossa guarda. Ela será valorizada e mais bem treinada. Vamos trabalhar junto com a Polícia Militar para levar o segurança presente para os bairros que estão precisando muito desse reforço. Junto com o Luiz Lima, vamos trabalhar duro e com firmeza. Aqui, ninguém vai ficar de braço cruzado. Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima. O Rio tem opção. PSL e PSD. Luiz Lima.